Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradeça... Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar sobre o novo eFootball, a nova temporada do eFootball, tá, cara? Vocês vão ver aqui no canal porque, enfim, o jogo foi anunciado, mas não da forma que esperávamos, não entendeu? Eu ia explicar pra vocês aí no decorrer do vídeo. Tô lembrando, desde o começo, clica no gostei aí pra dar aquela moral. Se inscreve aí no canal, o vídeo vai ser bem curto mesmo, vai ser bem rápido, vai ser só pra gente falar sobre esse anúncio que foi o da Konami, o que a Konami disponibilizou no site. Então, cara, se inscreve aí no canal pra não perder absolutamente nada porque eu trairei pra vocês as informações aí que sairão daqui pra frente relacionadas ao próprio eFootball, EA e FC 25, o próximo FIFA aí se tiver, né, cara? O FL, tudo você vai acompanhar aqui no canal. E vamos que vamos, tá, rapaziada? Vamos que vamos porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse anúncio que aconteceu hoje, sim, a Konami fez, entre aspas, esse anúncio desse novo jogo, dessa nova versão da nova temporada. E é claro que divergiu muitas opiniões, como já era de se imaginar, né, cara? Que divergiria muitas opiniões de muitas pessoas que realmente esperavam coisas, outras realmente sabiam que isso não aconteceria e foi de fato o que aconteceu. Basicamente, a Konami veio através dessas redes sociais, hoje eu poderia vir um trailer, né, cara? Que nem era nos anos luz do PES, lançar um trailer, um teaser, né, cara? Que nem a EA Sports faz, quando anuncia o jogo, lança um teaser bem bacana pra deixar a galera hypada, né? A Konami não, a Konami foi simples e direto, é claro, aquele serviço bem freguiçoso pra anunciar a nova versão, onde eles lançaram uma nova imagem de divulgação que será baseado no novo design do jogo, né? A partir daqui pra frente, vocês estão vendo aí, já é basicamente isso. Como eu já falei pra vocês, sem o ano vigente na sequência, ou seja, sem o 2025 ali, então o jogo só será nomeado apenas como eFootball, sim, o jogo levará esse nome eFootball, tá, rapaziada? E como vocês vendo aí, nessas cores, nessa paleta de cores e tudo mais, e o texto é o seguinte, né, cara? É hora da nova temporada começar. Em 12 de setembro, a última atualização da temporada será lançada. Uma manutenção em larga escala será realizada a partir do dia 11 de setembro em preparação para a nova atualização da temporada. Veja o link da Bill para mais detalhes. Realmente você imagina, porque o link da Bill dá direto ao site deles. Para mais detalhes sobre a nova versão, né, imaginávamos, eu fui crente pensando nisso, entrei no link, né, cara, esperando que lá fosse realmente ter mais informações sobre a nova versão, aí se realmente a gente poderia ter alguns conteúdos, né, cara, sendo disponibilizados. Você entra no site, eu já vou poupar você desse trabalho pra você não precisar fazer isso. Entrei no site e simplesmente o que diz no site é o seguinte, Ah, os servidores serão desligados no dia 11 e no dia 12 serão religados novamente. E a manutenção ocorrerá durante esse período e tais modos estarão indisponíveis durante essa manutenção. E fala lá, o passe de partida, o liga e futebol, os jogadores especiais e tudo mais. E fala que vocês poderão jogar ainda assim os modos partida teste, partida offline. E é isso que fala no site, tá, rapaziada? E ainda eles terminam. Agradecemos pela cooperação e compreensão. É praticamente pedindo desculpas, tá ligado? Eles liberando o site, mas sabem que foi algo tão esdrúxulo que eles já pedem desculpas na sequência. Mas basicamente é isso, né, rapaziada? Basicamente é isso. É isso que você entra no site, não tem nada falando sobre conteúdo, sobre alguma nova licença, algo realmente que seja inclusivo ao jogo, que seja interessante, falando sobre alguma, sei lá, algum novo estádio, qualquer coisa que seja, não tem nada falando sobre conteúdo. É basicamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Então realmente, é claro, as pessoas ficam muito decepcionadas, porque sempre esperam alguma coisa, né, cara, sobre a nova temporada, já quando vem esse anúncio acompanhado. Ah, mais detalhes no site. Vocês entram no site e realmente tem muitas coisas, pelo menos era assim no PES antigo, né? E aparentemente agora a Konami não tá mais muito preocupada com isso. Trailer, beleza, a Konami poderia liberar um trailer, porém trailer eu acho que eles só vão liberar mesmo no dia do lançamento, isso eu tenho certeza, no dia 12 eles vão liberar o trailer, falta uma semana pra esse tal lançamento, então no dia 12 de setembro eles vão liberar esse launch trailer que eles costumam lançar após os lançamentos das atualizações. E por essa atualização da nova temporada, é óbvio que dessa vez não será diferente. Então esse trailer do novo e futebol, né, cara, entre aspas, só sairá no próximo dia 12 após os servidores serem religados, que aí já estará vigente, já estará em vigor a nova temporada. E eu achei bem interessante, é o que eu vou destacar pra vocês também, é vocês verem nos comentários, né, cara, das publicações, dessa publicação principalmente, desse anúncio, que a galera se mostra, a galera faz um protesto, a galera se mostra bem satisfeita, por conta da Master League, né, cara, vocês vêm comentários de diversos países, de diversas linguagens, da galera pedir na Master League, falando que precisamos da Master League, né, vocês podem ver lá depois, nas publicações da Konami, a galera realmente revoltada, por conta da ausência até então, da Master League, nós nem sabemos se vai ou não chegar algum dia, né, rapaziada, e vamos aguardar aí, por mais novidades e mais informações, aparentemente é isso, bom, agora me liberou aí, no Info 25, anunciou e não tem nada de conteúdo, absolutamente nada, né, cara, até o momento nada, eu também não espero que vá ser muito diferente disso, eu acho que a principal melhoria vai ser essa mudança de cores, que vocês acabaram de ver no vídeo, bom, mas qualquer forma eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, né, cara, não esqueça de clicar no gostei aí, ajudar pra caramba, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!